e reagindo começando mais vídeo aqui para vocês do que dólar tinta poxa manda para o grupo Facebook Twitter e Discord lá que vocês mandem se manda essa aqui ó cobrado tinta poxa 22 no canal Sidney de se fez 100 sentado 22 que eu sempre vejo esse número conferir aqui mais vezes quer ver que a gente tá aqui todo dia eu entro lá no segundo canal reagindo às 6 horas da tarde trazendo vídeos de até quatro minutos lá então deve dar as caras é muito importante e bora ver essa tinta poxa do Sidney aqui eu vou ver se tá bom eu lhes entrei que é isso é bom bombeiro bombeiro tô apagando fogo hoje e ela você me ama não tá vendo aí não tá vendo aí eu quero eu quero as quatro emoções do homem primeira segunda continua a gritar desse jeito sabe o que eu te faço o que? te agarro pela cabeça assim na cabeça e dou um golpe assim com toda a minha cabeça e te joio guarda não sei não sei olha o sacola mas eu vou te fazer aqui tudo tudo é o orque journal mesmo velho é o orque journal mesmo mano cara eu vou te ver ele mesmo mano cláudinho olha ele mesmo velho eu não sei O rei da WM Ele só tá acertando o carro WM Caminhando longe de jordan Aí longe de jordan Nunca duvidei Nunca duvidei Pera Você emocionou Quem é? Pode entrar Pode entrar Você já é de carro Uma dica que eu vou dar Se você tem CC Reksona Eu não sei nem como é que Chefe de Spade Espira Spade Eu não sei como é que chama essa percaria Esse bagulho que gira Pra mim é um bagulho que gira E aí E aí E aí Through here E aí E aí E aí E olha lá. Eu fiz um chat, eu sou o melhor! Estes são os tipos de... Oxi. Copalipse. E galera, hoje eu estou muito animado, velho. Eu não estou conseguindo nem disfarçar a minha animação. Isso porque a minha mãe e a minha irmã saíram de casa. Isso significa que eu estou sozinho com o meu irmãozinho de 11 anos. Acertou-me da época que eu estou imp Hashi. E se o vídeo bater duas mil curtidas, ela vai me dar um cachorrinho. Ela vai te dar um cachorrinho? Você quer que eu vá lá e curta? Sim. Vamos fazer uma parada melhor então. Se a gente ganhar uma partida, eu te dou um cachorrinho, pode ser? Nossa, por que você fez isso? Vai caçar cachorrinho. Sei lá, o nome é assim, é nóis, tamo junto, tchau, obrigada. O terror do Zap tá meio estranho. Ah, não tem comprovação científica, esteja eficaz, mas também não tem comprovação. Pelo amor de Deus, meu nome, eu desisto. É o que? Eu imaginei teu p*** cheio de raio, falei caralho, mano, que p*** é essa? Se tá certo, meu filho, é melhor morrer pelas minhas mães, do que morrer na mão do inimigo, meu nome. Mães? Uau, sucumba, coisa! Vá atrás do seu sonho, mesmo alguém falando, ah, você não pode, você não consegue. F*** that! Já escutei muito isso, e eu fui atrás, fiz o meu próprio tempo, e acreditei, e tô aí, mano. É isso aí, c***. C***, 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 c***. Esse vídeo é mais brisado, mano. O cara que entrou nele mesmo. O cara consigo devoltar a morte, p***. E compilado foi foda Então é galera, isso foi compilado Deixa eu ver o post 22 no canal Se o direito é esse efeito, comenta se achar desse vídeo Tem nada mais que dá para o começo, manda lá a vontade Pelo grupo, facebook, twitter e discord A gente tá de olho lá todo dia, beleza? Vou deixar o outro vídeo aqui Continua assistindo e se vê nos próximos vídeos Tamo junto, né? Falou e tchau